Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Prova que este canal é participativo, eu recebi um comentário num vídeo da Jaque Nascimento, ela diz assim, André, por que você não tenta deixar esse cartão escrito ponto de vista no seu colo? Você fica balançando, 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 dá um pouco de aflição, beijos, beijos, Jaque, eu vou parar de balançar esse cartão escrito ponto de vista, vou parar, eu vou parar de balançar esse cartão, tá bom, Jaque? Um beijo, minha querida, lógico, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda, Agora, só não me peçam para eu parar de balançar as mãos, tá? Porque, olha, descendente de italiano, tem que parar de balançar as mãos, aí, ai meu Deus do céu, se eu tiver que ficar com essas mãos paradas, o meu cérebro não funciona, não funciona. Tô atacado hoje, né? Olha, tá, vou deixar o cartão parado, tá bom? Recebi um e-mail da Milene Sempre escrevo para você e acho você sensacional, com um ponto de vista crítico e de grande valor para meu crescimento pessoal, muito obrigado, querida Eu me comparo muito com as ex do meu atual namorado Minha terapeuta me diz que me coloco em um patamar abaixo delas E é exatamente o que eu faço Sempre acho que elas são melhores e vão querer voltar com meu namorado e ele aceitar Segundo meus amigos, sou uma pessoa maravilhosa, bonita, inteligente, sincera e tenho todas as qualidades de uma boa namorada Mas falta confiança em mim É necessário eu confiar no meu valor, mas não consigo Vejo sempre todos os seus vídeos, me inspiram Mas não sei como agir para esquecê-las e viver a minha vida com o meu namorado Se tiver algum vídeo para me indicar ou me ajudar novamente com seus vídeos, eu agradeço Muitas amigas minhas começaram a te assistir Elas estão adorando seus vídeos também Obrigado Muito obrigada, beijos, Milene Então tá, né? Vamos lá, Milene Vamos comentar sobre a sua situação, sim Tá? Vamos lá Minha querida, eu já gravei vídeo Deixa eu deixar o vídeo no papel no colo, né? Eu já gravei vídeo, sim, falando sobre isso Mas vale a pena a gente reforçar Você disse que você fica se comparando, né? Com a ex do seu atual namorado Ai, que coisa mais depressiva, hein? Para de se ficar comparando com o ex O que é isso? Você é você Se ele quisesse a ex, ele estaria com ela É fácil E a querida, você já parou para a pena? Por que você acha, então, que ele está com você? Você tá bancando ele financeiramente? Não, me desculpa, mas vamos lá Vamos começar os questionamentos aqui Você tá sustentando ele financeiramente? Não é? Se for assim, eu posso até passar meu número da sua conta Para você também, tá? É sempre bom um dinheirinho Então Você tá bancando ele financeiramente? Por que? Não é possível Não é? Por qual motivo você acha que ele está com você, então? Por conveniência? Porque você tá favorecendo o quê? O seu pai é o dono da empresa onde ele trabalha? Ele tá querendo supir na empresa às suas custas? Aí, André, que horror, você tá sendo grosso Não tô sendo grosseiro não, minha querida De forma alguma É pra você parar com esse negócio Entende? Você vai ficar se comparando É muito fácil Você concorda? Milene, é muito fácil nos dias de hoje A gente terminar um relacionamento Sabe? É fácil Por dó Você acha que ele tem dó de você? Você fica se fazendo de vítima pra ele Ai, se você acabar comigo, eu vou me matar Meu Deus, eu vou comer essa planta venenosa É assim? Não, André, eu não ajo assim Então pronto Para Era só ele chegar em você e falar Milene, eu não quero mais nada com você, entendeu? Vou voltar com a minha ex Pronto Chega Então para de ficar se comparando Ela pode ser um arraso de bonita Linda Mas uma mulher gostosa Ah, manda ela pro quinto dos inferno Ele tá com você agora Por que que você vai querer que essa sombra Dessa desgranhenta fique te assombrando agora? Coitada, não tô falando mal dela, tá? Não é isso Mas, ô, ex é ex Acabou Chega Por que que você vai querer que a ex agora A sombra da ex vai ficar aí atormentando a sua vida Um fantasma que fica te rondando E você não curte o seu namorado Porque fica aí cheia de medos Presa a essas correntes Presa a esses grilhões De ex Para com isso Ele demonstra que ele gosta da ex Não, vamos começar a levantar alguns questionamentos aqui Pelo amor de Deus Ele demonstra que ele gosta dela Porque se ele fica demonstrando que ele ainda gosta dela Fala assim pra ele Cata as suas coisas e vai com ela Caso ele faça isso Não, André Ele não demonstra que ele gosta dela Então, minha filha Para com essas paranoias, hein? Você vê como a gente cria paranoias na nossa cabeça? É igual a menina Que fala pro namorado Eu vi que você tava olhando pra aquela ali, viu? Eu vi que você tava olhando pra ela Você pensa que eu não vi? Você pensa que eu não vi ela olhando pra você? O cara nem tinha percebido O cara fala Opa Ela tava olhando pra mim Você tá vendo como às vezes a paranoia A paranoia A pessoa não percebe que ela tá dando um tiro no próprio pé? O próprio namorado não tinha visto nada Não tinha se atentado a isso A esta situação A ciumenta vai lá E coloca a situação Oh, meu pai Por que você vai querer ficar nessa paranoia com essa ex? Deixa ela lá Ele tá com você São as suas características São as características que o atraem O que você vai querer que está faltando em você? Faça essa análise sincera e honesta com você mesma O que é que tá faltando em você? Por que você se considera menor ou pior que elas? O que elas tem que você não tem? Hein? Para com isso Sabe? Meu Aí é que tá, não é? A menina pode ser um escândalo Um protótipo de beleza Mas ele não tá com ela Ele está com você Por que entrar numa nóia dessa? Tem gente que fica Ai, porque ela tinha um corpo escultural Eu tô com uns pneuzinhos Eu tô gordinha É, eu não sei o que Meu Quem disse que todo mundo pauta pelo corpo? Se pauta pelo corpo Tá, a gente vive numa sociedade Que é muito Se pauta muito pela beleza estética De corpos esculturais Abdomens e não sei o que Mas nem todo mundo é assim Sabe? Tem muita gente que coloca outras coisas na balança De repente Olha, o cara pode até achar Que a mulher tem um corpo muito bonito Tal, não sei o que Num sentido de admiração Mas não significa que ele quer aquela mulher com ele Uma coisa assim como você Eu tenho certeza que você acha homens bonitos Olha aquele ali Que tanquinho Que sarado Nossa, olha que braço Nossa, aquele moço é lindo Mas quem disse que você quer ir pra cama com ele Ou que você quer se jogar nos braços dele E deixar a relação que você tem Então tá na hora De você começar a julgar o seu namorado A partir de você mesma Não é? Você gostaria de voltar com o seu ex? Ai André, Deus me livre Eu, hein? Eu não quero nem saber do meu ex Olha É Esquece Tá, então por que Que você julga que o seu namorado vai querer isso Tá na hora de você começar Olhar o seu namorado? A partir de você mesma Sabe? Parar de projetar outros desejos nele A não ser que ele esteja demonstrando isso Como eu já falei E por fim Você diz, né? Não sei como agir para esquecê-las E viver a minha vida com o meu namorado Ai, como não? Sabe o que você tem que fazer pra esquecer as ex? Porque senão, meu Deus do céu, não é? Minha querida É você falar Escuta Elas que se danem Ah, vai plantar batata, sabe? Eu sou mais eu, meu bem É isso? É essa a realidade Eu sou mais eu, meu bem Elas são elas E deixa elas pra lá Ele tá aí comigo Acabou Agora vai ficar aí, velho Não é? Vai ficar É Como se elas Ai, Deus me livre, credo Olha, eu já vi gente Que fica pensando em ex Em ex Ex Agora ficar pensando em ex Do namorado Ai, que horror, não? Como se elas estão assombrando sua vida Que negócio é esse? É? Fantasmas vivos Assombrações vivas Ah, chama o padre Quevedo, menina Olha, não é assim, não é? Que isso? Você tem que viver Você tem que viver a sua vida Vai ficar aí pensando Não é? Quantas vezes a gente deixa de curtir a nossa vida Por causa dessas situações Ai, nossa vida tá aí É tão curta Sabe? Temos momentos assim A gente desperdiça Energia Desperdiça momentos bons Felizes Porque fica nessas noias Nessas encarnações Fica procurando pelo em ovo Chifre na cabeça de cavalo Ai, meu Meu Querida Desencana Desencana Seja mais você Entende? Pô, eu sou mais eu Se olha no espelho e fala Eu me amo Sabe? Eu me gosto Eu tenho apreço Por mim mesma Pô, se valorize Minha querida Ó, autoestima aí Cara Para com isso Tá? Enfim Não tem nem muito O que eu vou te dar dica Porque a dica maior é isso É se valorizar É se gostar É perceber que ele tá É com você E aqueles questionamentos Que eu já fiz no início do vídeo Muito obrigado Pela sua participação Inscrevam-se Participem deste canal Que busca ser sempre Interativo E participativo Forte abraço E desejo a você Muita luz Na sua caminhada Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz